Começando mais um Torrada Torrada e hoje eu vou testar uma receita nova que é uma torta de palha italiana. Pala italiana é muito fácil de fazer, mas a torta não é que é mais difícil. Eu só não sei se eu vou conseguir fazer ela virar uma torta, se não vai desmontar tudo. Não sei, vou ver. Se você chegou agora no canal, não esquece de se inscrever porque toda semana tem vídeo novo. E também não esquece de me seguir no Instagram, arroba Luanda Gazzoni, ou no Instagram do Torrada, arroba Torrada Torrada, que tem várias receitas. A gente vai começar fazendo um brigadeiro de chocolate amado. São duas latas de leite condensado, duas colheres bem cheias de manteiga. E 200 gramas de chocolate meio amargo. Coloca tudo numa panela em fogo médio e não para de mexer até ficar no ponto do brigadeiro mole, quando começa a soltar do fundo da panela. Tá vendo aqui? Quando chegar no ponto do brigadeiro, desliga o fogo e acrescenta o creme de leite de caixinha mesmo. Mistura bem até ficar um creminho. Agora que o creme de chocolate já está pronto, a gente vai molhar as bolachinhas com leite, essência de baunilha e com trô. E começar a montar a torta. Então você molha cada uma das bolachas. Forra a parte de baixo de uma assadeira de fundo removível. Coloca uma camada de chocolate. Ah, já estava esquecendo. Eu vou colocar um acetato nas laterais. Estou viciada em acetato, mas é porque é muito mais fácil de desenformar as coisas. Molha de novo as bolachas. Faz uma outra camada de bolacha. Mais uma camada de creme de chocolate. Ó, agora que eu já montei, tem que levar na geladeira por pelo menos 4 horas. Daí você precisa o quê? De uma maíra, que vai te dar a que já está gelada. E levar essa para pôr na geladeira. Tá mó bonita, caraca. Arrasamos. Estouramos. Então, queria só contar antes de colocar esse último pedaço na boca, que arrasamos. Deu certo a receita, testada, aprovada. E se eu fosse você, eu faria em casa. Porque apesar de ter que ficar mil horas na geladeira, na hora de fazer é bem fácil, bem rápido e com poucos ingredientes. Então, tchau. Provavelmente eu não vou usar esse fim, mas se eu não usar esse fim, esse pode ser o fim do fim, entendeu?